Mato Grosso possui 58 favelas espalhadas em 5 municípios, segundo dados do Censo 2022. Cuiabá é a cidade com o maior número de favelas no estado, 47 ao todo, onde moram 11% da população da capital. Seguida de Barzé Grande, com 6 favelas, que abrigam 3% da população. Rondonópolis tem 3 favelas e Sinop e Cáceres têm uma cada. O presidente da Central Única das Favelas em Mato Grosso, a Cufa, Anderson Zanovelo, afirmou que durante sua trajetória não conheceu nenhuma cidade que não tenha favela. Segundo ele, em algumas regiões a população se refere às favelas por outros nomes. O Brasil tem mais de 12 mil favelas em 656 cidades. Cristiane Coelho, para o 90 segundos.